Vamos juntos continuar no oitavo dia das Santas Chagas, da novena perpétua, das Santas Chagas dolorosas e gloriosas. Filhos queridos, quantas bênçãos Deus reserva para aqueles que nele esperam? Qual a sua intenção? Não mude, permaneça, é o oitavo dia da novena. Vamos juntos rezar na presença de Jesus Eucarístico, nas suas Santas Chagas dolorosas e gloriosas, o oitavo dia da novena. Por suas Santas Chagas, suas Chagas gloriosas, o Cristo Senhor me proteja e me guarde. Senhor Jesus, foste levado na cruz, para que por vossa Santas Chagas sejam curadas as de nossas almas. Eu vos louvo e agradeço pelo vosso ato redentor. Carregaste em vosso próprio corpo os meus pecados e de toda a humanidade. Nas vossas Santas Chagas, coloco as minhas intenções, minhas preocupações, ansiedades e angústias, minhas enfermidades físicas e psíquicas, meus sofrimentos, dores, alegrias e necessidades. Em vossa Santas Chagas, Senhor, coloco minha família. Envolvei, Senhor, a mim e meus familiares, protegendo-nos do mal. Senhor, ao mostrar vossas Santas Chagas gloriosas a Tomé, e o mandando tocar em vosso lado aberto, o curaste da incredulidade. Eu vos peço, Senhor, permita-me refugiar em vossas Santas Chagas e por mérito desses sinais de vosso amor, curai a minha falta de fé. Ó Jesus, pelos méritos de vossa paixão, morte e ressurreição, dai-me a graça de viver os frutos da nossa redenção. Amém. Eu quero fazer um desafio para você. Você já recebeu uma graça de Deus? Através do terço, da novena perpétua da Santa Chagas? Proclame, testemunhe, porque outras pessoas serão edificadas. Ligue agora, 0 operadora 41 3221 6060 no dígito 2. Eu quero soltar aqui em outros programas, Deus se manifestando, a gota do sangue de Nosso Senhor que transformou sua vida. Escute agora esse testemunho. Eu me chamo Rosemary Maier, maior iratia, e meus testemunhos são vários, muitos, mas eu vou só falar dois, porque sempre a gente está recebendo graça, sempre. A primeira graça que eu recebi já faz 20 anos, então eu nunca consegui chegar aqui para me testemunhar. Hoje eu consegui, que meu marido era alcoólatra, ele bebia dia-noite, então nós sofri muito, eu e meus filhos. E aí, tanto eu rezar e pedir a Deus, ele deixou de ser alcoólatra. Largou, faz mais de 20 anos. E agora, de pouco tempo, meu filho começou a beber. E eu comecei a rezar e pedir a Deus também, meu filho também largou de beber, não toma mais nada. Então, essa é uma das duas que mais me marcou, mas são várias. Evangelizar é preciso. A obra evangelizar é preciso, é catequese, é espiritualidade e um aprofundamento na fé em Jesus Cristo. Por isso, veja esse material da obra evangelizar. A obra evangelizar, reconhecida como benfeitora nacional, ajuda a mais de 30 instituições assistenciais. A caridade é o amor de Deus, realizado pelo amor humano. É fazer o bem ao próximo, cuidar das necessidades espirituais e materiais de quem mais precisa, com bondade e misericórdia. O amor e a generosidade de cada associado, permitem que gestos concretos transformem a vida de milhares de pessoas. A obra evangelizar faz caridade e você faz toda a diferença. Associe-se, juntos evangelizamos mais e vivemos a caridade. E eu os convido agora, a bênção final, a bênção do lar. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que a divina bênção vos acompanhe. Que o Espírito Santo ilumine os vossos pensamentos. Que o seu poder age em toda parte. Tudo que se encontra nesta casa. Os que nela entram, os que dela saem. Que Jesus, nas suas santas chagas, vos abençoe e vos preserve do mal. Para que nenhuma desgraça se aproxime de vós. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós. Que Ele se compadeça de vós e vos dê a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos filhos e filhas, neste oitavo dia da novena, a certeza de que nossa hora vai chegar é grande. E o Senhor que prometeu, cumpre as suas promessas. Por isso, eu espero você amanhã, no nono dia da novena, das Santas Chagas de Nosso Senhor. Não perca, espero por você. Amém.